E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio dos mini torneios de combos dos inscritos no formato clássico aqui no canal. Hoje temos combos muito legais, temos um liner, inclusive. Mas antes eu gostaria de lembrar você que se você quiser ter a chance de ver o seu combo participando desse torneio, no caso do próximo episódio, todas as regras estão na descrição do vídeo. Lê com bastante atenção, tem muita gente comentando combos que não são permitidos. Vamos apresentar os combos de hoje então. Temos o tetracampeão, Victory Valkyrie Quarterquake. Tá se saindo muito bem aqui nos torneios. Temos um Gigant Gaia Boost Moment, um combo muito defensivo, quero ver se ele aguenta. Um Kaiser Kerbills Heavy Liner, eu tô torcendo muito por esse combo só pelo liner, cara, é por isso. E por fim o belíssimo Storm Spriggan Gravity Destroy. Um Storm Spriggan que pode sofrer um pouco com recuo, porque ele pode acabar se auto-eclodindo. Então vamos ver se vai rolar isso nessa batalha. Começamos então com o Victory Valkyrie contra a Gigant Gaia. Vamos ver se o Victory Valkyrie vai manter a sua posição de campeão aqui desses mini torneios. Gigant Gaia parece estar levando muito bem os danos, ele é altamente defensivo. E aguentando os golpes do Valkyrie vai vencendo a resistência. É isso, tá 1x0 pro Gigant Gaia. Então ele começa com um belo ataque, consegue boas investidas, mas não consegue empurrar o Gigant Gaia pra fora da arena. O que é um grande problema, porque na resistência pode ser que o Gaia vença de novo. Um burst, temos aqui a vitória em cima do campeão. Gigant Gaia vai pra final e o Victory Valkyrie vai disputar o terceiro lugar dessa vez. Os próximos a se enfrentarem são Kaiser Kerbills e Storm Spriggan. Liner e Destroy. Vamos ver se o Spriggan não vai se eclodir, porque a gente sabe como é. Exatamente. O Spriggan tem recuos muito grandes e isso foi uma pequena falha aqui, porque ele acaba levando essa eclosão. Bom, dois pontos pro Kaiser Kerbills. Vamos ver se o Spriggan vai conseguir pelo menos uma vitória. Vai pra cima do Kaiser Kerbills. Olha, o perigo foi por quase nada. Mas o Burst foi a favor do Kaiser Kerbills, que vence e vai pra final. Primeiro vamos definir aqui o terceiro lugar, que fica entre Victory Valkyrie e Storm Spriggan. Preveja uma batalha explosiva. O Valkyrie vai pra cima. Spriggan circulando. O Valkyrie com muita classe dá esse Burst e marca 2 a 0. Spriggan aguentam os primeiros golpes do Valkyrie, mas não aguentam na parte final da batalha mais uma vitória pro Valkyrie. E pelo menos o Valkyrie consegue conquistar aqui o terceiro lugar, não é mesmo? A final, portanto, vai ficar entre dois tipos bem de defesa, com pouco recuo. Vamos ver o que vai acontecer entre o Gigant Gaia e o Kaiser Kerbills. Vamos ver se vai rolar um Burst, porque o Gigant Gaia consegue alguns golpes que são interessantes. Ele rebate alguns ataques, mas o problema é que o Kerbills não tem pontos de impacto tão evidentes pra causar recuos grandes o suficiente pra que ele ecloda. Vai ficar pra equilíbrio aqui. E nós sabemos que o Moment tem um pouquinho mais de superfície em contato com a Arena, então ele marca 1 a 0. Vejamos se a gente tem um round diferente aqui. Porque, como disse, fica tudo à base do equilíbrio nessa batalha. E o Moment, como tem mais superfície em contato com a Arena, tende a ficar um pouco mais tempo girando, um pouco mais tempo equilibrado. Mesmo que ele tenha caído agora, aparentemente, me contradizendo, o que é muito bom, então a 1. Moment um pouquinho mais agressivo. Lançado pra cima a borda, logo centraliza. Vai pros impactos. E uma batalha com pouquíssimo recuo, dá pra ver. Mais uma vez, parece que o Gigant Gaia começa a balançar. Mas o Kerbills tá um pouco com menos potência. E aí é 2 a 1 pro Gigant Gaia. Vejamos. Pode ser o último round. Se o Gigant Gaia vencer, ele será o campeão. Derrubando o Victory Valkyrie e indo pra final, né? Mais uma vez, ele parece mais desequilibrado. E 2. Não! Um burst de última hora! Caraca! Me surpreendeu muito! Gigant Gaia veio pra acabar com o campeão e pra tomar o lugar dele de fato. Que incrível! Um burst tão no último segundo da batalha. Bom, é isso. O campeão de hoje é o Gigant Gaia Boost Moment. Se você quer ter a chance de enfrentar ele no próximo episódio, lê com cuidado a descrição do vídeo. Porque todas as regras estão lá. Beleza? Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho